Olá! Sejam todos bem-vindos de volta por aqui. Você conhece a Luzia? Se conhece, deixa aí nos comentários. Mas antes, deixa eu explicar quem é Luzia. Luzia é a inteligência artificial que está revolucionando a vida daquelas pessoas que trabalham em empresa, que estão em uma área pública, que não podem estar escutando áudio de celular. Então, vamos conhecer a Luzia? Eu sou a Nativa Silveira, do canal Superdica Janativa, que trago tutoriais te ajudando a crescer no YouTube, coisas novas que aparecem, novidades de WhatsApp, Instagram. E hoje, eu vou falar desse assunto que eu achei hiper, mega interessante. Nós vamos falar sobre a Luzia, a inteligência artificial. Vou deixar o link para você entrar no site. E a inteligência artificial que transforma áudio em escrita. Ou seja, você vai entrar e você vai enviar o áudio e a inteligência artificial rapidinho vai reproduzir aquele áudio em escrito. Certo? Então, vamos lá? Vamos para o vídeo? Eu costumo trazer sempre novidades para vocês. Essa é uma novidade muito interessante que vocês vão amar. Porque muitas vezes, você que é empresário, está em uma empresa, em uma reunião, por exemplo, ou até mesmo nós que muitas vezes estamos na rua, não dá para botar o telefone no ouvido. E às vezes, a pessoa te manda um áudio e você está em um ambiente onde você não pode escutar aquele áudio. E você vai pegar esse áudio e transformar ele em escrita rapidinho com a assistência, com a inteligência artificial. Eu já entrei aqui no site. Eu vou clicar aqui no Google Chrome, como vocês podem ver. E eu já estou no site, mas eu vou deixar aí o site para vocês. Olha isso. O site é esse aqui, olha. www.soiluzia.com www.soiluzia.com Aí você vai descer aqui, olha. Aí vai aparecer Instagram e vai aparecer Telegram e a bonequinha simpática, né? A ruivazinha. Aí você vai ou Telegram ou WhatsApp. Aí você clica e já vai direto. Olha aí. Aí iniciar uma conversa. Pronto. Aí você vai enviar. E agora, deixa eu te mostrar o melhor. Aí vai aparecer aqui, olha. É porque está em outra língua, não está dando para ler, mas vai aparecer aqui. E eu vou clicar aqui numa conversa, num áudio qualquer. Deixa eu vir aqui no grupo Catingar, que é o grupo onde a gente está acostumado. Eu vou pegar esse áudio aqui, do nosso amigo Capa de Grude e eu vou compartilhar com a Luzia. Cadê a Luzia? A Luzia está aqui. Pronto. E aí, a Luzia já está transcrevendo, como vocês estão vendo. Olha aí. Bota lá na frente. Onde passa aquele povo que carrega ali. Foi isso que o nosso amigo Capa de Grude escreveu. Gente, vocês estão vendo que maravilha. Deixa eu ver aqui mais outro áudio. Deixa eu ver aqui. Vou lá, nesse grupo novamente. Vamos procurar aqui um outro. Vamos ver o que a nossa amiga Elinete Nunes falou nesse áudio aqui. Cadê a Luzia? Enviei para a Luzia e vamos aguardar só um pouquinho. Transcrevendo. Olha aí, ó. Ela vai entrar no meu dia. Ela nem falou. Quer dizer, se ela falou, eu não vi. Ela vai entrar de meio dia. Ela nem falou. Se falou, eu não vi, porque foi tanto áudio hoje. É isso aí. É pertinho mesmo. Viu, cara? Capa? Pertinho. Essa, né? Tá ficando linda demais. Crescendo rapidinho. Foi isso que a nossa amiga Elinete falou. Gente, é maravilhoso. Vocês não têm noção. Vocês tentem aí. Façam aí. Vou deixar o link do site aí na descrição do vídeo, certo? Para vocês entrarem lá e baixarem no celular de vocês. Vocês vão ver como é maravilhoso. Todos vocês fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia e vamos conhecer a Luzia. Tchau. Tchau.